Quatro sinais claros de que a pessoa está fazendo love bombing com você e não apresentando um amor ou um afeto saudável. Muita gente tem dúvida a respeito de como diferenciar esse comportamento que no senso comum passou a ser chamado de love bombing, aquele bombardeio de amor desproporcional, para um afeto saudável, um amor saudável. E muita gente tem medo de estar negligenciando isso e acabar se machucando de novo porque deixa de perceber um comportamento que já deveria ser evitado. Então eu vou compartilhar nesse vídeo quatro características que na maioria das vezes indicam que ou a pessoa está fazendo isso de forma intencional, de forma deliberada, ou pelo menos que a pessoa tenha algum desequilíbrio emocional, que a pessoa tenha alguma intensidade excessiva e que por mais que não seja sugestivo de um diagnóstico psiquiátrico ou mesmo que não seja uma manipulação deliberada, pelo menos é um sinal de alerta para você considerar que, bom, se a pessoa tem um desequilíbrio na forma que ela expressa afeto, talvez ela também vá ter dificuldade para controlar a frustração, também vai ter sentimentos de posse, também vai ter ciúmes e, por consequência, ela também vai apresentar uma relação que não é muito saudável para você. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar quatro importantes sinais de alerta. Em primeiro lugar, a pessoa já começa o relacionamento tendo um fascínio que não é condizente com o quanto a pessoa te conhece. E isso é muito importante. A gente sabe que, à medida que a gente vai amadurecendo, é normal, assim, a gente quando se torna adulto, já tem uma certa idade, já tem uma outra condição de vida, é normal, de uma certa forma, a gente pular algumas etapas ou, pelo menos, a gente já ser mais pragmático, mais objetivo. E nem todo relacionamento precisa iniciar tão lentamente. Não é incomum a pessoa, dentro de dois, três anos, iniciar um relacionamento e já decidir morar junto, casar ou mesmo ter filhos, enfim, isso não necessariamente indica que o relacionamento seja patológico. Agora, o fato é que, para a pessoa ser fascinada por você, ela tem que te conhecer. Para a pessoa estar apresentando uma obsessão por você, estar encantada por você, isso precisa ser fundamentado no quanto a pessoa te conhece, muito mais do que no tempo que faz que a pessoa te conhece. Então, beleza, de repente a pessoa, porque já tem uma certa idade, a pessoa é um pouco mais objetiva, um pouco mais direta. Agora, o quanto, de fato, ela tem fundamento para te conhecer? Em que momento ela já te ouviu, conheceu a sua história, sabe o que você pensa, sabe o que você acredita, conhece a sua personalidade, de tal modo que aquilo que ela está dizendo pode ser sincero? Se você percebe que a pessoa não tem fundamentos para estar encantada por você, então, ou a pessoa está te idolatrando de forma pouco condizente com a realidade, portanto, é uma fantasia da pessoa, ou ela está te manipulando, ou ela tem um desequilíbrio emocional. Então, em qualquer uma das opções, é um indicativo claro de que essa relação, talvez, não seja saudável com essa pessoa. Então, esse é um importante sinal de alerta. Segundo sinal de alerta, complementando esse primeiro, é quando a pessoa vai gradativamente intensificando o investimento que ela faz e fazendo questão de ser megalomaníaca. Então, veja, é normal e é saudável que quanto mais você conhece uma pessoa, mais você queira estar com a pessoa se a relação for saudável. Agora, assim como o investimento inicial, ele tem que ser condizente com o quanto você conhece, a evolução disso, o quanto você aumenta o investimento, também tem que ser razoável, também tem que ser dentro das suas condições reais, tem que ser dentro do seu estilo de vida, dentro do seu recurso. A pessoa que não para de aumentar o investimento para te seduzir, para te encantar, muitas vezes, é uma pessoa que está agindo por impulso, é uma pessoa megalomaníaca, está fazendo isso para te encantar, e que, na verdade, ela pode estar com medo de te perder e, no fim das contas, ela vai se mostrar imediatamente uma pessoa que não tolera frustração, uma pessoa que cria muita expectativa e que vai te cobrar se você não apresentar expectativa. Então, esse, por sinal, já é o terceiro sinal de alerta, que é justamente a pessoa que não aceita o fato de você demonstrar amor, demonstrar afeto de uma forma diferente da dela. Veja, assim como é totalmente normal e compreensível que algumas pessoas sejam um pouco mais pragmáticas e até um pouco mais práticas e um pouco mais rápidas na tomada de decisão de demonstrar afeto, é igualmente normal, ou até mais normal ainda, que as pessoas sejam diferentes na forma de expressar afeto, de processar afeto e lidar com demonstrações de afeto. Então, uma pessoa que expressa muito afeto, mas não tolera que você não expresse, fica fazendo chantagem, fica profundamente magoada, fica incomodada com isso, não sabe lidar com frustração ou não está demonstrando de forma saudável, de forma segura, ou, na verdade, ela está deixando claro que ela está investindo tanto na relação apenas para obter a sua validação. Então, esse é um outro importante sinal de alerta. Agora, veja, é óbvio que é razoável que você seja gentil com a pessoa que investe em você, que você retribua minimamente, que você seja agradável e tudo. Isso é esperado que a pessoa, de uma certa forma, cobre alguma expectativa ou tenha alguma expectativa. Mas, aquela pessoa que, num primeiro momento, parece que está morrendo de amores por você e faz tudo por você, mas ela age como uma criança fazendo birra se você não retribui. Então, essa é uma pessoa que realmente não parece lidar de forma saudável com os afetos. E, para finalizar, então, o quarto sinal de alerta, talvez o mais importante, é a pessoa que, quando se sente rejeitada, ela adota comportamentos agressivos e autodestrutivos. Aquela pessoa que, quando se sente magoada, faz o famoso tratamento de silêncio, que eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive, que não necessariamente indica transtorno de personalidade narcisista, mas é, sim, uma inibição emocional, é, sim, um comportamento ruim, disfuncional. Aquela pessoa que, quando se sente frustrada, quando se sente abandonada, age de forma agressiva, de forma impulsiva, essa é uma pessoa que não está expressando afeto de forma saudável, de forma segura. Veja, não significa que a pessoa que reage por impulso não te ame de verdade. Não significa que a pessoa que reage por impulso, ela não possa gostar de você e ter uma relação saudável com você. Agora, fato é, que se a pessoa faz tudo isso que eu descrevi aqui nesse vídeo, ou seja, demonstra mais afeto do que ela tem a base real de ter desenvolvido por você, está constantemente aumentando mais e mais investimento de forma megalomaníaca, não lida bem com a frustração, e ainda, ao se sentir frustrada, adota comportamentos autodestrutivos, então, provavelmente, essa é uma pessoa que não sabe lidar com as oscilações naturais de uma relação e as oscilações naturais de uma expressão de afeto. Ou seja, provavelmente, essa pessoa não seria uma companhia agradável e uma companhia estável. Então, essa é a informação que você precisa para avaliar se faz sentido continuar com ela ou não. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, tendo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.